Em Caratinga, a polícia militar prendeu um rapaz de 19 anos e apreendeu uma arma e drogas na casa dele. Os militares cumpriram o mandado de busca e apreensão e de prisão. E ao entrar no quarto, viu a companheira do morador esconder um revólver calibre .22 em um berço. O morador do bairro Anápolis assumiu a posse da munição, do armamento e dos entorpecentes. Um aparelho e uma balança foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Diante do cumprimento da lei, o rapaz foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O cadete Leonardo Masson conta como foi essa operação. Nesta operação, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no bairro Anápolis, na casa de um autor de 19 anos, foi localizado uma arma de fogo, um revólver calibre .22, também 25 munições intactas, duas munições já deflagradas, um tablete de substância semelhante à maconha e também um microtubo contendo uma substância análoga à cocaína e 52 microtubos vazios. O autor foi encaminhado até a delegacia de polícia civil para ser tomado as devidas providências pela polícia judiciária. 0 atau 0 ou 0. 0 0 tens 0